Eu gostaria de saber qual o motivo que um produto passa a ser o vilão da inflação. As pessoas ou a mídia, a imprensa, enxergam mais um ou dois itens, mas na prática vários itens estão sendo aumentados. É que as pessoas têm mais facilidade de guardar alguns números emblemáticos, números arredondados, valores absolutos, produtos mais corriqueiros da gente. Mas realmente a inflação, em especial de alimentos, ela está um pouquinho acima, para não falar o dobro, está bem acima da inflação normal. Se eu fizer uma dívida, qual a maneira mais correta para me quitar essa dívida? Eu devo fazer um préstimo no banco, por exemplo? Para quitar uma dívida ou sair de uma dívida, o ideal é você mensurar, medir o quanto você consegue pagar por mês. Se você tem uma sobra, essa sobra é o quanto você aguenta pagar, e ela não vai conseguir quitar a dívida, o melhor é você chamar o credor, ou seja, para quem você deve, alongar o prazo, estender o prazo, e de preferência uma taxa menor. Porque as taxas de juros, a depender da instituição financeira, elas são mais caras ou mais baratas. Então o ideal é alongar o prazo, reduzir a taxa de juros, ou, na ótima hipótese, seria pegar dinheiro emprestado com parentes, com amigos, que não te pagaria, te cobraria juros. É, boa tarde. Eu gostaria de saber quanto meu salário eu preciso guardar para economizar, para fazer uma viagem. Eu diria assim, a economia mensal vai depender muito da cultura e da tradição da pessoa, da família, é quase que uma herança, né? Às vezes você consegue ser rico ganhando pouco, dependendo se você souber guardar bastante. E tem pessoas que, ao contrário, ganham muito e nem por isso é tão rico, ele não guarda nada. O ideal seria guardar em torno de 20, 25%, para fazer seus, até mesmo uma provisão para possível problema que vier, e, por que não, fazer uma viagem.